Márcio Garcia! Márcio Garcia! Márcio Garcia! Do Chile, Centro Esqui Porfílio. A gente tá aqui pra fazer a cobertura de uma corrida muito louca que vai acontecer. Essa corrida vai ser morte. Márcio Garcia, Márcio Garcia, ele come todo mundo. Márcio Garcia, Márcio Garcia, ele pode ser seu pai! Márcio Garcia, Márcio Garcia, ele come todo mundo. Márcio Garcia, chega, chega, chega! Tira, tira! Aca! Aca!